Muito prazer que eu tenho, nesse segundo ano do cenário feminino, ganhar esse presente de ter a Bete e a Betinha cantando ao meu lado e tocando, gente. Elas têm quem tocam pra ela. Então, eu fiquei muito feliz quando você falou que faz tempo que não pega sanfona. Isso mesmo, mas o prazer maior é pra mim, a Bete, estar ao teu lado, conhecendo você. Pra nós é um prêmio maravilhoso. Eu que agradeço. Aqui a mãe do nosso querido celesteiro, Márcio, que é a Bete. Isso, a Bete. E a tia, elas são irmãs. Muito feliz de ter vocês aqui. Pra nós é uma honra, Sônia, estar aqui com vocês. Mas você só confete o programa inteiro. Elas são as mães, vamos dizer assim, da música sertaneja universitária. Nós começamos no dia 16 de junho de 1955. E a memória é ótima, hein? E vocês também compõem? É, as músicas quase todas é nossa. A não ser versões de música paraguaia, que quem faz os versos é a Bete. Tem uma música que eu me lembro de vocês, é a composição de vocês, Estou Só, é isso? É, Estou Tão Só. Estou Tão Só, é isso mesmo. Estou Tão Só, é isso mesmo. Essa é uma música até inédita, Sônia, porque é uma música que a gente representa só em show, né, Bete? Nunca fizemos gravação dela nem nada. Olha, mais um presente pro segundo ano do cenário feminino. Vamos lá, então. Vamos. Estou Tão Só, sem o teu carinho Estou Tão Só, sem os beijos teus Estou Tão Só, sem o teu abraço Anjo querido dos olhos meus Estou Tão Só, sem o teu carinho Estou Tão Só, sem os beijos teus Estou Tão Só, sem o teu abraço Anjo querido dos olhos meus Mas eu garanto que só vocês não ficam nunca, não é verdade? Família grande, né, netos, filhos, não é verdade? É, a gente nunca fica só porque a família é enorme mesmo, Sônia, sabe? Agora eu quero ouvir qual é a sua música predileta que vocês compuseram? Vamos cantar do nosso disco Itapuá. 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 O nosso abraço vai para as mães que estão nos assistindo durante todo o mês. Porque, na verdade, mãe não é todo mês, a mãe é todo dia. Todo dia, todo dia, sagradamente. E eu e a Bete, além de ser mãe, nós somos pães. Pães. Gente, olha, se você... Pães e mãe. Pães e mãe. Mas agora que eu entendi. Agora, nós vamos encerrar com uma música, mas eu não posso deixar de pedir para o Márcio dar uma chegadinha aqui. Sônia, quando você me pediu, olha, Marcinho, eu queria que você trouxesse Bete e Betinha, vamos marcar uma data e tal, e a gente até combinou essa data, que é uma data maravilhosa, né, para se comemorar. E eu falei, não, até comentei com a sua maravilhosa secretária, vocês eu não deixo de atender, porque sempre dão valor aos artistas do Estado, toda a arte é muito bem-vinda no cenário feminino, isso é coisa muito bonita. Então, eu falei para a Bete e Betinha, olha, é um programa especialíssimo, vocês têm que ir comigo, e elas, com todo carinho, não, vamos sim, com todo prazer, e se prontificaram a vir aqui. Pela tua alegria, pelo amor que você passa, pelos artistas do Mato Grosso do Sul. Tá bom? E eu estou aqui com a novidade seguinte, há um projeto agora aqui, posso até falar com toda certeza, eu fui chamado para ser vocalista do grupo Irapuru, era um grupo de baile, que foi um dos percursores, né, de grupos de baile do Estado, e eu tive a felicidade de receber esse convite, para participar do Irapuru, que é a nova formação, é um grupo que está voltando, e que a gente vai fazer o que você já conhece de baile, da época que eu tive em outros grupos, e o meu trabalho que eu faço, que veio com certeza dessas duas figuras aqui, que eu amo demais, né, acho que o Mato Grosso do Sul inteiro o ama, né. Para encerrar o nosso quadro maravilhoso, o que é que vocês querem cantar, para ficar assim no coração de todo mundo que está assistindo? Primeiro a gente quer dar um abraço bem apertado, e um beijão para todas as mães, que estão nos assistindo, né, para você, Sônia, sabe, que trouxe nós aqui, deu esse privilégio para nós, no Dia das Mães, poder mandar um beijo e um abraço para essas mães maravilhosas. Que beijinho doce que ele tem, Depois que eu beijei em ele, Nunca mais beijei em ninguém, Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim, Um abraço apertado, Um suspiro dobrado, Que amor sem fim, Coração reclama, Quando a gente ama Sentado junto...